Queridos e queridas, isso aqui tem cara de ser irado, hein? Já gostei porque tá escrito frágil. Tudo que vem escrito frágil, em geral, é puro. Puta, que pariu. Que parada maneira. Olha que parada maneira. Cara, que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Ó. Ué, mas agora eu não entendi, eu tenho que soltar. Ah, eu tenho que soltar. Aqui, ó. Ih, rapaz. Vou mostrar a montagem. Na verdade, vou mostrar a montagem. Eu tenho que soltar feche. Him orar.